Ora meus amigos, então a todos boa noite! Sejam bem-vindos à segunda parte do Bailarico Bailarico e festa de aniversário da nossa amiga Fortunata Estamos em Pardais aqui no Conceito Vila Viçosa É verdade! Comecem já a partilhar o vídeo Partilhem com os vossos amigos Inscrevam-se no Youtube, no Facebook Também no Instagram Através de lojinha oficial Lojinha oficial dá para tudo Então sejam todos muito bem-vindos e agora vamos dançar Uma musiquinha dedicada aos imigrantes Vamos lá! Esse é o vosso imigrantes! Vá lá! Longe da terra que está Longe do seu desvalgado Vai ver a luz e o imigrantes A sua terra natal E na sua grande ansiedade É triste viver assim Mas foi bem a saudade Só a saudade sem fim Longe de Deus Vai viver a recordar A libera em Deus Vem que vierás de maldade Lá no fim de querer O sol se deixe no final Poder morrer Longe do seu desvalgado Longe do seu desvalgado Longe da terra de Estão Longe do céu de canal Vai-te na lua e grande A sua terra de Natal E da sua grande cidade É triste viver assim Mas quando vem a saudade Chora a saudade em mim Longe do céu Vai-te na lua e grande Vai-te na lua e grande E um dia a te voltar Quando se crer Como só seja o final O meu rei A volta em Portugal Um abraço e um beijinho para a família Barroso Mandrinha Luzia Cantinha Leitejano Altena Leitão E muitos mais que estão a ver este vídeo O Paulo do nosso Portugal que está longe Longe da terra de Estão Longe do céu de Portugal A volta em Portugal Batei na lua e grande A sua terra de Natal E a sua grande ansiedade É triste viver assim Mas perdoaria a saudade Fora a saudade sem fim Longe nasceu Mãe liberada em lugar Daí-me em Deus De um dia a se voltar Para o teu querer Com o seu desejo afinar O teu poder Aí-me em Portugal O teu poder Aí-me em Portugal O teu poder Aí-me em Portugal Aí-me em Portugal Só um bicho para vocês, vamos lá! Margarida! Oh Margarida! Quem está deste lado Margarida? Beijinho do padrinho! Beijinho à Margarida e à mamã da Margarida! Aí-me em Portugal O meu poder Aí-me em Portugal O meu poder 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 E asgar-lhe é o seu amor O que tem o liquor Já consegui O cheiro Tem vitamina B, mas essas eu não quero, só quero sem poder. Tem vitamina, tem vitamina B, mas essas eu não quero, só quero sem poder. Eu me olho no céu, o dia que eu vou fazer, e eu quero estar de jeito, eu vou comer. Eu já consigo mexer na calhão, eu estou prequindo, estou vendo passar mal. Eu já soube, a mina sai e vê, estou bem a ser, também não adiantou. Meu amor, eu vou sobreviver, é pra lhe responder, só falta a ver. Tem vitamina A, tem vitamina B, mas essa eu não quero, só quero sem poder. Tem vitamina A, tem vitamina B, mas essas eu não quero, só quero sem poder. Eu só quero sem poder, sem poder, que eu não quero não. Eu vejo no céu, o que é que eu vou fazer, e mulher, esta mulher, eu vou morrer. Eu já consigo mexer na calhão, e eu sou prequindo, estou mesmo a passar mal. Eu já tomei, a mina sai e vê, como é a ser, também não adiantou. Meu amor, eu vou sobreviver, é pra lhe responder, só falta a ver. Tem vitamina A, tem vitamina B, mas essa eu não quero, só quero sem poder. O que é que tem a minha barba? Diga lá, o que é que tem a minha barba? E o fim do céu, o que é que eu vou fazer, e mulher, esta mulher, eu vou morrer. Eu já nem sinto o cheiro de calhão, e eu sou prequindo, estou mesmo a passar mal. Eu já tomei, a mina sai e vê, como é a ser, também não adiantou. Meu amor, eu vou sobreviver, é pra lhe responder, só falta a ver. Tem vitamina A, tem vitamina B, mas essas eu não quero, eu só quero sem poder. Tem vitamina A, tem vitamina B, mas essas eu não quero, eu só quero sem poder. O meu Deus do céu, o que é que tem a minha barba? O meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer, e mulher, esta mulher, esta mulher, eu vou morrer. Eu já não sinto o cheiro de calhão, eu sou prequindo, estou mesmo a passar mal. Eu já tomei, a mina sai e vê, como é a ser, também não adiantou. Meu amor, eu vou sobreviver, é pra lhe responder, só falta a ver. Tem vitamina A, tem vitamina B, mas essas eu não quero, eu só quero sem poder. Tem vitamina A, tem vitamina B, mas essas eu não quero, eu só quero sem poder. Tem vitamina A, tem vitamina B, mas essas eu não quero, eu só quero sem poder. Tem vitamina A, tem vitamina B, mas essas eu não quero, eu só quero sem poder. Tem vitamina A, tem vitamina B, mas essas eu não quero, eu só quero sem poder. Tem vitamina A, tem vitamina A, tem vitamina A, tem vitamina D, mas essas eu não quero, eu só quero sem poder. Pois é, mas com tanto, com tanta vitamina D, estive aqui a pensar, vou eu dar uma folga entregada, não é? Eu quero 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 dar uma folga entregada, não é? Música Sou cansado há mais de vinte anos Minha mulher já está cansada Eu puse uma doce no jornal E contratei uma empregada E moro em parecer Uma bela da barriga E não tinha o que viver Em minha casa de barriga E está sempre a trabalhar E de uma volta tem Mas como um anda-lhe Oh meu amor eu quero dar Eu quero dar uma volta entregada E na semana Vou lhe dar ruas Eu quero dar uma volta entregada Vou lhe dar uma volta entregada Não tenho uma Eu quero dar uma volta entregada E pra semana Vou lhe dar ruas Eu quero dar uma volta entregada Vou lhe dar uma volta entregada Eu quero dar uma volta entregada E pra semana Vou lhe dar ruas Eu quero dar uma volta entregada Vou lhe dar uma volta entregada Não tenho uma Eu quero dar uma volta entregada E pra semana Vou lhe dar ruas É o lado, olha empregada, olha empregada, olha empregada, é desta vez. Bom, meus amigos, mais uma vez, boa noite, sejam bem-vindos à segunda parte aqui do nosso Direto. Estamos em Pardais, no concelho de Vila Viçosa, aqui em Alentejo, Alentejo. Há aqui um frio, vocês nem imaginam. Quer dizer, agora já aqueceu mais um pouco, aqui com a música e tal, mas lá fora está muito, muito, muito frio. Para que os gostos não fiquem congelados, comecem já a fazer gosto aí. E inscrevam-se no canal Lajinha Oficial, no Instagram, também no Youtube, no Facebook, em todo lado. Lajinha Oficial para tu, tá bem pessoal? Vamos lá! Vocês digam alguma coisa, acham que ela está a pensar em mim? Fortunado que tu estás a pensar em mim ou não? Fortunado que tu estás a pensar em mim? Fortunado que tu estás a pensar em mim? Fortunado que tu estás a pensar em mim? Vamos lá, Flávio! Vá para tu, tá bem, estou para ti aqui, estou para ti aqui, estou para ti em cidade. Não sei onde estou, carente desse amor, compreendido em saudade. As luzes se apagaram, o sol já nos perdou. Eu sou um sonho embora, eu sou alguém que chora, é que eu sei que eu estou. Só tu me estás em mim, eu te vejo em cada rojo. Só no meu olhar, todo o meu pensar, faz-me achar louco. Será que estás pensando em mim? Serpido que eu sinto, será que choras a brilhar? Confio no meu grito, será que estás pensando em mim? Serpido que eu sinto, será que choras a brilhar? Confio no meu grito, meu amor. Ei! Estou voltinho aqui, voltinho da cidade, não sei onde estou, carente desse amor. Não sei onde estou, carente desse amor, não tenho de saudade. As luzes se apagaram, o sol já nos perdou. Eu sou um sonho embora, o sol já nos perdou. Eu sou um sonho embora, o sol já nos perdou. Eu sou um sonho embora, o sol já nos perdou. Só no meu olhar, todo o meu pensar, faz-me achar louco. Não sei onde estou,하시는,çonhe que eu sinto, será que eu sinto, será que estás pensando em mim? Será que estás pensando em mim? Será que chora a brilhar? Comido de um grito, será que estás pensando em mim? Seguir o casil, será que chora para dormir, ouve o meu briso de amor? Estou voltando aqui, ouve o meu briso de amor? Estou voltando aqui, ouve o meu briso de amor? Estou voltando aqui, ouve o meu briso de amor? Estou voltando aqui, ouve o meu briso de amor? Estou voltando aqui, ouve o meu briso de amor? Estou voltando aqui, ouve o meu briso de amor? Estou voltando aqui, ouve o meu briso de amor? Estou voltando aqui, ouve o meu briso de amor? Estou voltando aqui, ouve o meu briso de amor? Estou voltando aqui, ouve o meu briso de amor? Estou voltando aqui, ouve o meu briso de amor? Estou voltando aqui, ouve o meu briso de amor? Estou voltando aqui, ouve o meu briso de amor? Estou voltando aqui, ouve o meu briso de amor? Estou voltando aqui, ouve o seu briso de amor? Fim de semana de novo Tomei o povo na maior condição Aqui só tem alegria Eu gosto dessa turma Essa é a minha paixão Eu vou ler como cerveja Viu em cima da mesa Eu partindo uma galeta Quando eu pego a lourinha Hoje não a minha Mas a morena me espera Quando eu pego a lourinha Hoje não a minha Mas a morena me espera Pô, 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 pô Vê-me-es que é bom Vê-se, vê-se que é bom, tá todo mundo acordado, todo mundo apertado, vê-se, vê-se que é bom, vou todo pulando, vou todo gritar, vê-se, vê-se que é bom, vê-se, vê-se que é bom, tá todo mundo acordado, todo mundo apertado, vê-se que é bom. Tereza, unidos a gria! 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 Tereza! Tolorando pela lorinha, Todas nas mãos até a luna de luna, Todas a luna de espera. Tolorando pela lorinha, Todas nas mãos até a luna de espera. Oh! Mundo todo o danço, Todo todo o ventre, Aqueles pés que é bom, O mestre que é bom, Todo mundo amado, Todo mundo tentado, Queste pés que é bom, O mundo todo com nada, E o mundo todo o ventre, Ves, viz, que bom, viz, que bom, está todo mundo rodado, todo mundo atentar, viz, viz, que bom. Vem, semana de voce, no meio do forro, na maior corrupção, aqui só tem a de viva, de dentro do vinho, tem a minha paixão. Eu sou de todos e peixes, eu sou de cinco na cabeça, eu agindo para a galera, sou doido pela dorinha, de nós que não a fria, mas a mulher me espera. Sou doido pela dorinha, de nós que não a fria, mas a mulher me espera. Vem, semana de voce, no meio do forro, na maior corrupção, aqui só tem a de viva, de dentro do vinho, 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 tem a de viva, de dentro do E atrás dos montes, na hora de reconhecer E aqui os montes, na hora de reconhecer E meu irmão brinde Mãe que eu fiz A mulher, não me canso bem E com ela viram E não me esqueceram Olá, 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 olá sweaty Olá, 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 olá와 Mulher minha paixão Oh, lá, lá, que me chata Oh, lá, lá, que me chata A CIDADE NO BRASIL 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 Vou lhe do rei, faço o rei, tu me interessa Gente, vem, a fugir, acho que nunca vou ser a subir Acho que não é o que... Vou dançar, vou dormir a mim, dançar, eu estou à noite Estou à noite Vou dançar, vou dormir a mim, dançar, eu estou à noite Vou dançar, vou dormir a mim, dançar, eu estou à noite Estou à noite Palmas e ervinas Estou à noite Vou dançar, vou dormir a mim, dançar, eu estou à noite Vou dançar, vou sair, por dançar, eu estou à noite Obrigado. Uau! Uau! E agora? Até já pessoal! Já voltamos!